Senhoras e senhores, a estrela internacional Angelique Boyer dançando Paradinha da Anitta! Eu te quero ver onde está, quero provocarte e não sei que tu não me invitas, mas eu posso ver. Múrete de ganas, queres verme a ser a tua paradiña, a 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 paradiña. E eu começo agora em um, dois, três, um, a paradiña, 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 a paradiña. Tienes medo, tu me quieres, só a tua maneira, eu não sou santa, tenho aptitudes e não sou fácil. Mas eu gosto, porque te olhas todas. E não sei o que te olhas a partir daasu,friedura, a paradiña, a paradiña, a paradiña, a paradiña. Eu tejo como um outro apoio, tu me gosto é engraçado de abrass, se me diz que na verdade t banco, E a minha história em um, dois, três, vai A paradinha 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 Angelique Mané Extremamente charmosa Charmosa, elegante Que é novo bem Muito bem